Olá, muito obrigada por estar participando mais uma vez do programa. Eu sou a doutora Simone Stringini. Poros dilatados é um problema de muita gente. Os poros dilatados são geneticamente determinados. Além disso, existem alguns fatores que fazem com que eles piorem. Então, vocês sabem o que é poro dilatado? É quando ficam aqueles buraquinhos bem abertos no nariz, aqui no rosto. Fatores que pioram são a pele excessivamente oleosa e a temperatura, gente. Quanto mais quente tiver o tempo, mais dilatado vai estar seu poro. Infelizmente, não existe nenhum medicamento, topo, creme, loção, sabonete que vai fazer com que seu poro feche. Mas, a gente pode tratar, sim, as complicações do poro aberto. Por quê? Quando o poro está excessivamente aberto, acaba acumulando sujeira dentro dele. E essa sujeirinha inflama, causando a acne. A acne acaba deixando mancha. Então, para evitar justamente todo esse processo, é importante manter a pele sempre muito limpa e sem a oleosidade. Usamos sabonetes para ajudar no controle da oleosidade. Esfoliante e loção tônica para limpar profundamente. Cremes para tratar justamente a acne, a inflamação e as manchas. E ajuda também em limpeza de pele regular com esteticista. Agora, se você quiser acabar com os poros de dilatar de forma definitiva, é importante marcar consulta com um dermatologista. Não é puxando sardinha para o meu lado, não. Mas, é o único jeito da gente tratar a polo de dilatar de forma eficiente, ou seja, você realmente conseguir reduzir os poros, é usando medicação ou tecnologia. Como, por exemplo, o LED e a luz pulsar. Música Música Música